Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinogista e nutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre exercício em jejum. Então vem comigo! A Camila me fez a seguinte pergunta. Doutor, eu tenho 38 anos, estou acima do peso e preciso emagrecer. Comecei a realizar atividade física em jejum. Estou me sentindo bem, porém sempre ouvi falar que exercício físico em jejum pode ser prejudicial. Eu posso continuar a fazer o exercício em jejum ou tem alguma alternativa? Camila, por muito tempo o exercício físico em jejum foi muito condenado. Mas as pesquisas atuais têm mostrado que o exercício físico em jejum pode ser um aliado do emagrecimento. Recentemente saiu um artigo onde eles pegaram adultos jovens e fizeram três situações diferentes. Exercício físico em jejum, exercício físico após o café da manhã e a não realização de exercício físico. O que foi mostrado? Mostrou que quando eles faziam exercício físico em jejum, eles tinham maior balanço energético negativo. em torno de 400 calorias de déficit comparado àqueles que faziam o café da manhã e realizavam atividade física. Mostrando então que pode sim ser um aliado para a perda de peso. Ou seja, quando eles realizavam exercício em jejum, eles tinham um gasto energético similar àqueles que faziam o café da manhã e realizavam exercício, porém tinha uma ingesta energética menor, favorecendo um balanço energético negativo, o que ajuda no emagrecimento. Outra coisa importante no estudo é que eles viram que eles usavam mais a gordura como fonte de energia quando estavam em jejum, o que também favorece para o emagrecimento, em torno de 70% maior comparado àqueles que comiam antes de fazer atividade física. Recentemente saiu uma meta-análise, que é uma análise de vários estudos, confirmando que quando você faz exercício em jejum, você tem um maior consumo de gordura como fonte de energia, o que também pode ser favorável para a perda de peso. Logicamente, nós estamos falando de emagrecimento. Quando nós falamos em performance, maior rendimento esportivo, é importante sim que você se alimente principalmente de carboidrato antes da atividade física. Os estudos já mostraram que fazer atividade física com uma ingesta de carboidrato anteriormente ao exercício, ajuda a melhorar a performance esportiva. Porém, para o emagrecimento, parece que o jejum pode sim ser uma arma que auxilia no emagrecimento. Muitas pessoas que precisam emagrecer também precisam ganhar massa muscular. Eu não sei como que é o seu caso, não sei a sua composição corporal, mas o exercício físico em jejum não é a melhor estratégia para você ganhar músculo. Então é muito importante que você avalie a sua composição corporal e entenda qual que é a melhor estratégia com um profissional. Outra coisa importante é que nem todos podem fazer o exercício em jejum. Às vezes tomam algum medicamento que impossibilita de realizar o exercício ou porque não se sente bem. Então é fundamental que isso seja avaliado antes de você iniciar uma estratégia que pode sim levar a alguns sintomas indesejáveis. Então é isso, Camila. Você pode sim fazer exercício em jejum, desde que você esteja se sentindo bem. Uma outra alternativa é você usar um suplemento chamado MCT, que é o triglicerídeo de cadeia média, que é uma gordura de rápida utilização, que não quebraria o ambiente metabólico de jejum e poderia te ajudar aumentando seus níveis de energia. Ou seja, melhorando o rendimento no exercício. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum assunto interessante, manda no Instagram, no arroba doutor de gache, que nós estamos selecionando para fazer vídeos aqui para vocês no YouTube. Até a próxima e muito obrigado.